Aú, 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 u, 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 u. Pim, 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 moda-se o sistema Pim, pim, esse é o nosso lema Pim, 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 moda-se o sistema Pim, pim, esse é o nosso lema Sou o que sou, pobre e humilde Não desisto, é tão fácil O que eu faço tá feito, ou não sou nenhum perfeito Tenho uma mente no lugar, sei aonde eu piso Por isso eu falo ouro O que acontece na cidade não há como escapar Me expresso de uma tal maneira radical Porque o som é original, rap, nacional Pode crer, chega a Mike Zaire Quem não conhece o que passa a conhecer Código fatal tem o poder de dizer Som que é som, som de negro N-E-G-R-O, sacou, viajou, pois pode viajar Ah, DJ bola, makers, B.A É sem treta, é sem tiro Porém os críticos que não guardem rancor Também temos o dom Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Sinal, vejo, subrivo da periferia e as pavelas Três únicos sobreviventes que sempre está nelas A verdade chega aqui Eu sou o Lakers, é que ando por Tucuru, via o JB Veja só você, da zona norte direto para a Zona oeste DJ bola Chegando devagar, na desliza da Miranda E Paquetá, pois é lá Ah, que nós vamos parar Para trocar varas ideia com a rapaziada Que pra mim são sangue bom Curte aquele som, nós também temos o dom Veja só que bom, saber que a verdade seja dita O B.A. adiantando seus lados na Vila Bonilha É sem treta, droga, sem briga Confira, pois são poucos que fazem isso na periferia Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Sinal vermelho Tem gente nascendo, tem gente morrendo Você é o próximo e não tá sabendo Que Deus me livre, que Deus me ajude Que cresça seus filhos com muita saúde A droga tá aí, o crime tá aí Fácil é entrar, o foda é sair Poupar, pode acreditar Código fatal chegando para arregaçar Vou destruir, vou detonar Você não vai ter pra onde ir Você vai ter que ficar Como se fosse um tiroteio É bala pra todo lado e você tá no meio Não adianta correr pra lá, pra cá Não adianta, pois a bala vai pegar Aqui o tiro, bicho Pega Não tem conversa Errada E mora na periferia, sabe da jogada Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Se não amarelo, preste atenção Esta bala vai direto pra você Fusão, quem sempre falou que o código fatal não ia dar certo Pagou com a própria língua, vacilão Sei que a ideia é forte, se segura vai ter que escutar Aqui o som é pancada, vai ter que me aturar Minhas palavras já se transformaram em bala Cada palavra é um tiro, cada tiro é uma palavra Vai vendo aí ladrão qual que é Pois tem gente que fala pra mim que o rap é de Zé Pera aí, pra mim você que é o Zé Eu sempre tive fé e hoje tô de pé Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Isso é pra provar que nós estamos chegando Se aproximando, vamos que vamos Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Eu curto rap, moro Rapaziada, quem nunca escutou, passa a escutar Quem não conhece, vai se desesperar Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Obrigado.